Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues e eu tô aqui porque eu sei que o seu cachorro tá ofegante e inquieto. E olha só, escuta o que eu tenho pra te dizer. Olha bem nos meus olhos, tá bom? Se o seu cachorro tá ofegante e inquieto, ele pode estar correndo risco de vida. E eu tô aqui porque eu quero ajudar você a solucionar esse problema. Então aqui nesse vídeo você vai entender todas as causas que podem fazer o cachorro ficar ofegante e inquieto e o que você, tutor ou tutora preocupado com o seu animalzinho de estimação pode fazer pra solucionar esse problema, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que faz o cachorro ficar ofegante e inquieto, uma coisa mais óbvia. Uma condição normal, sim. Diferente de nós, seres humanos, o cachorro não fica com aquela pizza embaixo do braço quando tá calor, ele não transpira, não vai suor pra onde o sol não bate. Não é assim que funciona com o cachorro. Muitas das vezes ele se termorregula através dele ficar ofegante. Também você percebe que o focinho dele tá mais úmido, ele também troca a temperatura com o ambiente através dos coxins, né? Que é a palma da mão e a sola do pé. Isso é normal. Porém, existem também situações patológicas que podem deixar o seu cachorro ofegante e inquieto. Uma delas é quando o seu cachorro tem problema de oxigenação nos tecidos. Quando o seu cachorro não consegue fazer uma troca adequada entre o gás carbono e o gás oxigênio, que é o essencial pra nós, sapiens sapiens e até os mamíferos terrestres, né? É uma condição normal e importantíssima a respiração. E se o cachorro tá privado de fazer uma boa oxigenação, seja por um prolapso de traqueia ou por alguma inflamação ou qualquer outro problema no trato respiratório, muito provavelmente ele vai ficar ofegante, ele vai ficar histérico, porque ele não vai conseguir respirar. Imagina você aí que corre ou que faz academia ou que pratica algum esporte. Imagina se você não conseguisse respirar. Como que você também não ia ficar eufórico, certo? O cachorro não é diferente. Então, segunda coisa, o cachorro pode ter um problema de oxigenação. Terceira coisa é o cachorro estar estressado. Isso mesmo, o estresse também pode gerar ofegância e problema de ansiedade. Vamos criar uma situação hipotética, onde você acabou de se mudar, levou o seu cachorro pra um ambiente diferente, um ambiente que ele não tá acostumado, que ele não tem uma certa dominância, ele se sente inseguro, retraído naquele ambiente. Então ele vai ficar inseguro, por consequência, ele vai ficar estressado e ele pode acabar ficando meio histérico também. É normal, ok? Até então, isso não é um problema patológico. Agora, uma outra situação patológica é problemas no coração. O seu cachorro, ele pode ter um verme do coração. E olha só, se você não viu o meu vídeo sobre como você identificar se o seu cachorro tá com algum verme, eu vou deixar aqui no card, você vai clicar. Depois, tá? Fica aí comigo por enquanto. Depois você assiste esse vídeo pra você entender se o seu cachorro ele tá ou não com verme. Certo? Existem outros problemas do coração também, não é só verme, tá bom? Existem problemas como cardiopatia dilatada, entre outros problemas que podem levar o mau funcionamento do coração e, por consequência, né? Como o coração, ele é o órgão que bobeia sangue oxigenado pros tecidos, se ele tem um problema ali, ele também vai ter o problema de não conseguir respirar direito. Existe toda uma fisiologia que eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas é fundamental que você entenda que isso também pode ser um problema. Certo? Quinta coisa que pode fazer o seu cachorro ficar ofegante e inquieto. Ó, presta muita atenção. Pega aí o seu papel e a sua caneta, marca tudo que eu tô falando aqui, porque logo menos vou falar pra você o que você tem que fazer pra que o seu cachorro não passe por isso, ou se ele já está passando, para que você consiga resolver esse problema. Certo? Paciência. Vamos lá. Quinta coisa. Problemas raciais. Sim, eu não falo da cor da pele do seu cachorro, se ele é branco, se ele é asiático, se ele é moreno, se ele é pardo, indígena, não. A raça do seu cachorro, principalmente cachorros braquicefálicos. Ah, Victor, mas o que é cachorro braquicefálico? Cachorro braquicefálico, aquele cachorro com o focinho achatado, certo? Existem os cachorros com o focinho prolongado e focinhos achatados, como pug, shih tzu, bulldog, esses cachorros, eles já têm uma predisposição a ter problemas respiratórios devido à anatomia facial desses animais. Esses animais, eles não têm uma anatomia facial favorável, que facilite essa questão da respiração, certo? Você já deve ter visto um pug por ali, ele tá sempre ofegante, o shih tzu também, ele tem um pouco de dificuldade respiratória, o bulldog também. Então, se o seu cachorro é uma dessas raças, então pode ser que seja uma questão racial, certo? Calma que eu vou falar o que você tem que fazer depois, peraí. Outra coisa, por último, uma das principais causas que pode fazer o seu cachorro ficar ofegante e inquieto, é a obesidade. Por que a obesidade deixa o seu cachorro ofegante e inquieto? Porque quando ele tá acima do peso, ele tende a fazer mais esforço para as atividades do dia a dia, como caminhar, brincar ou exercer qualquer outra função. Então, se o seu cachorro está acima do peso, provavelmente ele vai apresentar esses sintomas de ficar ofegante e ficar inquieto, ok? Certo? Agora eu quero falar pra você uma coisa. Olha só. Vamos lá. Existem outros sinais que vão dizer que o seu cachorro está doente, certo? Eu já mostrei pra você que existem causas normais, quando o seu cachorro está ansioso, quando ele está com calor, quando ele tem um estresse. Não é uma causa que é uma doença, necessariamente. Agora, se além de ofegante e inquieto, o seu cachorro tem problemas de desmaios, problemas de tosse, problemas de aceleração cardíaca, ou então, se ele está com a língua roxa, aí, meu amigo, minha amiga, provavelmente o seu cachorro tem um problema de saúde, certo? Seja um problema no coração, seja um problema no trato respiratório, seja um problema com vermes, seja um problema de obesidade, enfim. Aí você precisa se preocupar, porque o seu cachorro, como eu disse, nesses casos, ele corre o risco de vida. Ai, Vitor, estou ficando desesperado aqui, eu não consigo respirar direito, você está falando, o que pode ser, mas eu quero saber o que eu faço, o que eu faço, o meu cachorro está ofegante e inquieto, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, você precisa avaliar o contexto da situação. Vamos lá, por eliminação, o seu cachorro está acima do peso? Ah, talvez esteja um pouco, beleza, então você matou a cheirada, provavelmente é por isso que ele está com inquietude e com ofegância, certo? Ah, não, Vitor, meu cachorro não está acima do peso. Ah, mas o seu cachorro é vermifugado? Se ele for vermifugado, então, por exemplo, ele não corre o risco de ter um verme que está fazendo com que ele fique daquele jeito, por exemplo, uma dilofilaria, certo? Ah, Vitor, meu cachorro, ele é vermifugado e não está acima do peso, certo? O seu cachorro, ele tem situações que podem deixar ele estressado? Por exemplo, algum outro animal em casa que pode estar retraindo ele, que não deixa ele expressar o comportamento normal dele, ou, de repente, você se mudou recentemente e ele fica mais apático, mais na dele, não quer saber de muita conversa, também é uma situação. Ou então, se é um lugar que é muito calor e você percebe que ele está naquela situação de irritação, também é uma situação em que você precisa corrigir, oferecendo água, dando banho no seu animal, mudando a cama dele, fazendo alguma coisa para você conseguir melhorar o conforto térmico desse animal, certo? Agora, se o seu animal tem conforto térmico, ele não está acima do peso, ele é vermifugado, porém, ainda assim, ele está ofegante e inquieto, pode ser que ele tenha um problema no coração. Isso é importante porque isso pode levar ao óbito do seu cachorro. Falando muito sério, isso pode levar o seu cachorro a óbito. Então, você precisa levar imediatamente o seu cachorro para o veterinário, tá bom? Então, lá ele vai fazer uma anamnese, entender toda a situação e instituir um tratamento que seja interessante para o seu animal, certo? Se o seu cachorro não tem problema no coração, ele pode ter um problema respiratório também. Nessas situações, não é recomendado de forma alguma. Olha aqui no meu olho, por favor. De forma alguma, ofereça remédios caseiros para o seu cachorro, porque você pode agravar mais a situação dele, certo? Você também precisa levar no veterinário nessa situação. Eu queria chegar aqui e falar para você, olha, espreme dois limãozinhos, aí pega um coentro, bate junto com uma limonada ali e vai dar tudo certo. Você vai curar, mas não é assim, infelizmente, gente. Eu preciso falar a realidade para vocês. Não existe forma fácil. Existem muitos remédios comercialmente aí que podem resolver o problema do seu cachorro. E você não quer agravar isso com uma medicação caseira, que muitas vezes não tem uma comprovação científica, uma eficácia. E você pode acabar piorando a situação do seu cachorro. Agora, uma coisa interessantíssima para você que quer acabar com o estresse do seu cachorro. Primeiro, passeios recorrentes. Isso é essencial. Isso alivia demais o estresse. Ficar sempre naquela mesma rotina deixa o cachorro estressado, deixa ele inquieto também. Também praticar hábitos de adestramento. Existem tantos cursos, tantos vídeos no YouTube para você aprender como adestrar. E tudo isso é muito lúdico para o seu animal. É muito lúdico porque o seu animal, ele quer se sentir parte de alguma coisa também, assim como você, assim como nós, seres humanos, né? Então é fundamental que você faça alguma coisa assim diariamente com ele para ele sentir que aquilo é importante, que aquilo é legal, que aquilo vai fazer ele sair daquela rotina dele, certo? Isso é uma forma muito interessante de aliviar o estresse do seu cachorro também, certo? Eu espero ter te ajudado. E olha só, se inscreve aqui na Pet Afeto, porque toda semana eu posto de um a três vídeos para você, ajudando você a melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e do seu gato, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo e se inscreva aqui no canal, tá bom? Eu te vejo na próxima e até mais!